No fim da tarde, o fluxo intenso de veículos exigiu paciência do motorista. As mudanças na avenida T2 começaram esta semana e pouco a pouco vão sendo assimiladas por quem passa pela região. No cruzamento com a rua C7, no setor Sol Nascente, a SMM retirou a conversão à esquerda para quem vinha no sentido centro-bairro. Eu era acostumado a virar à esquerda ali agora e agora não sei ainda por onde, eu sei que eu vou dar uma volta muito grande. Logo à frente, uma rotatória foi substituída por um semáforo na altura da rua C52. Está bem confuso, ainda mais nesse trânsito louco aqui agora, horário de pica, é difícil. Vai um tempinho até o motorista... Vai, vai demorar. Mais adiante também foram fechados alguns acessos pelo canteiro central da avenida, levando o motorista até uma rotatória alternativa. Está muito difícil, fecharam ali, que a gente saía aqui, já fecharam agora, não sei onde é, nem onde é a saída agora. Uma equipe da SMM esteve no local para orientar quem passava pelo cruzamento. E por enquanto, o que sobra por aqui são reclamações. Até quem anda do Waze, né, demora até um tempo para o Waze se adequar com essas modificações, com essas mudanças, né, mas eu acho que uma sinalizaçãozinha facilitaria bastante para nós condutores. O José é morador antigo da região e também não gostou das mudanças. Onde vai para marginal, eles inibiram o terceiro sinal e o pessoal tem que dar uma volta. E o nosso setor, que é o Sol Nascente, não tem mais saída para cá, nenhuma. Trancaram todas as saídas.